Cuida, 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 viu? Agora é a hora do mendigo. Cuida. O mendigo vai valendo. Pensa no menino traquino. Ai, meu filho. Qualquer áudio. Hoje é na formiga, hoje é formiga. Cuida, meu filho. Tautou? Isso, garoto. Já cheio, já, que só, já. Está bem com fome. Eita, bebê. Você é um bebê, pô. Amor, compadre, valente. Cuida, meu filho, cuida, meu filho. Deuton? Qualquer áudio? Cuida, 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 cuida. Mais um canto para fechar. Isso, vai. Cuida para fechar. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Vamos lá.